E agora falaremos sobre os cinco carros do Robert Design que ganharam vida. Robert Ramos é um designer gráfico apaixonado por carros. Aos 16 anos de idade já desenhava carros no Photoshop. Robert hoje é reconhecido mundialmente no setor gráfico automotivo. Seus projetos inspiraram vários construtores de carros a partir de seus modelos em 3D. Ao menos cinco modelos já foram construídos e finalizados entre Brasil e Estados Unidos, fora os outros que ainda estão em processo de construção. Hoje em suas redes sociais ele conta com mais de 230 mil inscritos no YouTube e quase 40 milhões de visualizações em seus vídeos. Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais para que vocês o acompanhem nas mídias. E aqui estão os cinco carros inspirados nos modelos do Robert Design. Número 1 Ferrusca O Ferrusca é o meu carro predileto dessa lista não é à toa. Além de acompanhar todo o processo de construção, eu sou um grande fã de Fuscas e da equipe responsável pela construção. Henrique Carvalho, Daiane e Lucas Foi utilizado um Fusca ano 1971 ou o que restava dele. O carro estava em péssimas condições. Estava basicamente na ferrugem e por isso o nome Ferrusca. Além da carroceria que teve que passar por um longo processo de tratamento, absolutamente nada foi utilizado daquele velho Fusca 1971. Até o assoalho foi substituído. No decorrer do processo de construção, a competência da equipe foi reconhecida e dessa forma eles tiveram várias peças de interior e exterior doadas por patrocinadores e fãs do canal. Dentre elas, conjunto de suspensão independente traseira e dianteiras, pedais de primeira qualidade e câmbio com engate rápido, volante e bancos novos. Mas a carroceria passou por uma longa cirurgia necessária para que pudesse de fato ter a forma do projeto original do Fusca RWB do Robert Design. Tiveram que cortar o carro ao meio e alongar a carroceria em cerca de 10 cm para acomodar o motor Volkswagen de 2.0 litros. Além, é claro, da parte principal, que é o teto retrato, que é uma peça icônica do projeto. O resultado final é tão surreal que não dá para distinguir o carro real do render 3D do Robert Design. Não sei se parece um Porsche, uma Ferrari. Cara, lembra muito, ele é bem baixo, a roda bem larga, né? Uma tala 10, aro 17, os adesivos aqui a gente conseguiu... Bom, não posso falar que é idêntico ao design do Robert, mas a gente inspirou demais o que deu para trazer do design dele utilizando um Fusca. A gente fez o possível. Número 2, Kombi Wide. A Kombi Wide Body é um divisor de águas, para muitos era algo que não poderia ser cogitado. A Kombi nunca foi um carro de linhas atraentes, sempre foi um carro funcional, mas novamente o Robert quebrou um paradigma. O que para muitos era impossível, Robert mostrou que sim, era possível desejar uma Kombi com o Wide. E o sonho se tornou realidade quando duas empresas americanas juntaram forças e construíram não apenas uma, mas duas Kombis de uma só vez. Os carros foram apresentados e viraram sensação no maior salão automotivo do mundo, a Feira SEMA. Então não só as empresas viraram destaque, mas o Robert Design também. Afinal, toda obra tem um criador, e sim, o criador é brasileiro. E isso me deixou ainda mais de orgulho, vendo dois sonhos impossíveis tornarem-se possíveis em solo americano e na maior e mais importante feira de carros do mundo. Número 3, Fusca RWB, o Fuscão Preto. O Fuscão Preto tem a assinatura do seu criador. A Robert Design aprovou o resultado. O carro possui motor original cromado com alguns upgrades, com carburação dupla e filtro esportivo. Rodas em aro 22 feitas sob encomenda especialmente para o projeto. Na parte externa, os decalcos do projeto 3D do Robert Design, que dão a identidade ao carro. No interior, os bancos, painel e portas forrados com tecido que imita couro na cor marrom. Bancos traseiros com porta-copo com iluminação em LED e uma alavanca de câmbio com engate rápido. No painel, os mostradores de velocidade, temperatura e aquecimento, além de uma tela multimídia de 7 polegadas. E se você chegou até aqui, eu não vou te pedir no Pix, mas eu vou te pedir para você se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo para ajudar na divulgação. Número 4, Saveiro Ghost Delivery. A Saveiro Entrega Fantasma possui rodas BBS originais de três partes, interior com os bancos clássicos do modelo Recaro, volante trazido de fora do Brasil e toda a parte elétrica e motor são controlados por uma Fiotec FT450, suspensão a ar na traseira e dianteira com os compressores da marca Vitec. Todas as modificações e reformas nessa Saveiro ano 89 foram feitas aqui no Brasil por uma empresa chamada Castor. O motor é a P1.8 de 8 válvulas a álcool, com cerca de 300 cavalos. O proprietário do carro é um americano da Filadélfia, apaixonado por carros, que se rendeu a projeto da Saveiro 3D do Hobbit Design. Ele pretende levar o carro para Nürburgring, na Alemanha. A própria Volkswagen o convidou para levar a Saveiro na fábrica da Volks, onde as novas Saveiros são construídas, para uma foto final com as irmãs mais novas. Após essa visita à fábrica no Brasil, o carro seguirá para a Alemanha e será exposto no salão da Volkswagen. Imagina só, um exemplar das criações do Hobbit Design estará no palco principal do evento lá na Alemanha. Logo depois o carro será transportado pela própria Volkswagen para os Estados Unidos, onde se juntará uma coleção de carros do proprietário. Oh! � Legenda Adriana Zanotto